Eu tô sabendo que ela tá grávida. O Osmar me contou. Mas me disse que... ela ainda vai precisar de uma confirmação. Confirmou? Não sei. Não sei se ela teve essa confirmação. Mas ela me contou como tendo certeza. As mulheres não costumam errar nessas coisas, né? Mas ela viajou, foi pra Búzios ficar um tempo lá com a mãe. Ela foi muito pressionada, filha. Tava... Ela mesma tava se sentindo culpada. Bastante culpada. Ela achou melhor sair daqui um pouco. Você tá feliz? Queria tanto ter um filho com ela? Estou. Estou feliz. Mas o momento é muito difícil, muito complicado. E a minha atenção está com você. Você... é a minha prioridade. Acima de tudo. Acima de todos. Eu sei. Mas eu não quero que você seja infeliz. E se a sua felicidade tá com a Helena... Fica com ela. Fica com ela. Ou filho sem filho. O pai... promete uma coisa. Promete que você vai ser feliz. Como se eu pudesse garantir a minha felicidade, filha. Vai atrás dela. Com a sua felicidade. Eu sou feliz. Você sendo feliz. Faz um carinho no meu rosto, pai. É tão bom te ter aqui do meu lado, pai. Eu me sinto tão protegida do seu lado. Como se... Nada de mal pudesse me acontecer. Mas você se importa se eu dormir, pai? Claro que não. É bom que você descanse. Mas fica aqui, tá? Fica aqui até eu dormir direitinho. Prometo? Prometo. Prometo. É isso. É isso. Presta! Para Palabra. Util. A CIDADE.